Prende a dormir, perdendo, que o eu não é, não mais eu creio em mim E cresci, diminuindo, apareci, sempre aparecendo E o poder de Deus na minha perfeita, na perfeita Aleluia, Jesus, Senhor amado, aleluia, aleluia, glória a Deus Não guarda o que eu sofrer, o que guarda que eu sofrer, sobreviver É, Jesus poderoso, aleluia, aleluia É, Jesus poderoso, aleluia, 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 aleluia Sobrevivi, aleluia, 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 aleluia. todo mundo.